Benjamin Netanyahu diz que Israel vai continuar a controlar a fronteira estratégica entre Gaza e o Egito. O corredor de Filadélfia tem sido um dos principais pontos de discussão do acordo de cessar fogo. O Hamas exige a retirada total de Israel de Gaza, mas Netanyahu não abdica do controle do corredor e afirma que este é vital para garantir que o Hamas não se possa rearmar através de túneis. O primeiro-ministro israelita disse ainda que o corredor é o oxigênio do grupo militante. Tudo isto acontece sob a contestação popular. Milhares de manifestantes saíram às ruas em Jerusalém e Tel Aviv quando os corpos de seis reféns foram encontrados mortos em Gaza. Muitos culpam Netanyahu, uma vez que três desses reféns deviam ter sido libertados na primeira fase de uma proposta de cessar fogo discutida em julho. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro israelita e critica Netanyahu por não estar a fazer o suficiente. No entanto, continua a afirmar que estão perto de chegar a um acordo final de cessar fogo.